Ah, boa, Tano. Então tô jogando o N.A., né? Tá em pizza, com certeza. Aí tem que parar aqui do lado, né? Não, Bob. O Ping pra mim não é problema. É só habilidade mesmo. O que falta? Valeu, Pedro. Tio Ramon. Valeu pelo Falon. Tem droga na paçoca? Olha, não tem, mas gostaria. Mas paçoca já não é LCD. Tá em dia. Os Raiders só tão na Fectra. E aí? E aí? E aí? E aí o boss Eu sei Eu tô falando porque Tô zoando porque eu não achei ninguém ali, tá ligado? É o boss Ou não, ou são só os riders Já me viram É o giant Meu amigo Deixa eu me virar Deixa eu me virar É isso, Nikita É isso, Nikita É assim que tem que ser É isso, Nikita É isso, Nikita A granada Caralho, foi só o falar, mano Falei zoando Anota aí, hein? O dia que sair o update Vai rolar sorteio de uma aqui Standard Pra vocês tarcovisarem à vontade comigo aí E aí Enemy spotted Tchau, tchau. É só tá a funa. Sim, se sair amanhã tem live também. Depende do Nikita quando vai sair a próxima live, se não só na sexta. Sim, se sair amanhã. É o boss. Sim, se sair amanhã. Tem uma aqui. Sim, se sair amanhã. 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 Se sair amanhã. Sim, 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 se sair amanhã. P***. Acho que ele vai beber um espagate Faz parte Faz parte Faz roupinha bolada Essa aqui eu achei que não ia morrer não Faz parte 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 Faz parte